E aí, gente, como vocês podem perceber, eu tô num lugar diferente, eu estou aqui na praia e por isso tem esse vento que não para, vocês vão escutar. E eu precisava muito vir falar pra vocês de uma rede social que eu achei muito legal, que é a People, que é parecida com a Pinterest, mas ela consegue ser ainda mais completa e o mais legal é que tu pode ganhar dinheiro e tu ganha em dólares. Eu não ganhei nada ainda, tô tentando, porque aí tu tem que ser influencer, tem que fazer isso e aquilo, então é um pouquinho difícil, mas é como se fosse um sistema de pirâmide, pelo que eu entendi, que tu indica amigos, aí tu vai subindo nos níveis, mas eu achei, assim, muito legal, acho que vale muito a pena essa rede social, é uma rede legal, tu pode fazer postagens e tu não precisa ficar pegando fotos do Google e esse tipo de coisa, tu pode ali escrever, botar um áudio e já pega direto do aplicativo e o que não tiver, aí sim, tu pode pegar pelo link e já adiciona. Então, é um negócio bem diferente, muita gente de Portugal usa, não sei se é de lá esse aplicativo, mas achei muito legal, acho que vale a pena, assim, e vim indicar pra vocês. Se vocês quiserem me seguir lá, vou deixar aí na descrição o meu login. Tchau, tchau.